Olá seguidores do canal Vitória e Ospo Natureza mostra aqui mais uma novidade né de uma pedra diferente olha que pedras lindas né Olha aí eu tenho duas dessas aqui alguém se interessar para tapar a venda né ela é amarelo amarelo queimado serve para coleção serve para lapidação olha aí ó que linda cada pedra dessa tá pesando quilo e alguém se interessa aí está vendo viu elas são lindas mesmo pessoalmente aí sim elas são laranjadas vocês verem a cor aí amarelado tem outro outras cor aí ó elas pessoalmente é mais bonita ainda e alguém se interessar está vendo viu só deixar o contato aí olha aí ó que pedra linda olha e vocês verem aí ó uma pedra é linda viu cada uma pedra dessa pega um quilo alguém quiser comprar só uma ou as duas que ela serve para lapidação serve para coleção eu pense numa pedra linda que dá uns cabochão lendo viu e serve para coleção né que é uma pedra que é uma pedra muito difícil de ser encontrado ela desse jeito aqui essa cor laranjada e aí alguém se interessar é só entrar em contato que pedra linda e deixar e deixar aí o seu whatsapp ou entrar em contato que eu mando o meu whatsapp vai daí mosca olha aí ó mas é linda mesmo essa pedra viu para coleção para fazer lapidação cabochão né é uma pedra preciosa e aí e aí ó pois é isso aí fique todos com deus até o próximo vídeo interessado é em contato